Então, eu tô aqui na delegacia. É muito ruim isso. Eu fui vítima de racismo na Conferência Estadual de Saúde por um conselheiro municipal, onde eu fui cobrar representatividade das mesas, porque não dá pra falar sobre nós sem nós. Não dá pra falar da população preta sem ter população preta na mesa. Não dá pra falar sobre a fome sem ter gente com a cara da fome. Gente que passa os percalços. Não tem como falar sobre sociedade civil organizada, sobre controle social, sem o controle social. Essa foi a minha fala. Aí, o senhor Cláudio, que é presidente do conselho da Barra, P4, a P4, e estava na conferência também, ele falou que ele prefere ouvir gente branca que sabe das coisas do que gente preta que não sabe nada. E eu fui perguntar pra ele o que ele tava falando, se era isso mesmo que eu tava ouvindo, e ele falou três vezes que sim. O Theo Silvia interviu, e ele falou de novo, que ele não gosta de ouvir gente preta, que a gente não sabe de nada. Então, quando vocês forem imaginar, tentar só imaginar, que é mimimi, que é bitimismo, não é não. E eu, sinceramente, gente, eu tô cansada. Eu tô cansada. Olha, eu podendo estar lá na conferência na UERJ, vim numa viatura apertada com o Oswaldo Sérgio, com o Mauro. O Oswaldo também foi ameaçado por esse homem. Os policiais foram maravilhosos e estão sendo. Tanto a polícia militar, quanto a polícia civil. Lá na UERJ, deixaram o cara se evadir, senão ele teria sido preso. E é crime inafiançado. O racismo é crime inafiançado. Então, antes de vocês saírem ofendendo a nossa raça, o nosso povo, pense, pense antes, pense bem. Guarde o racismo de vocês, vocês sabem aonde. Amém.